E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP em 2017? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma questão postada aqui. E se você não estiver recebendo essas notificações no seu celular, não esquece de clicar ao lado de inscrever-se e um sininho, que assim você vai receber toda vez que tiver vídeo novo. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Fica mais fácil de você entender e você aprende porque você tentou resolver antes, certo? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? O enunciado dela é um pouco longo, mas se você colocar todas as equações, tudo o que foi dito no problema, tirar do português e passar para o matemática, fica bem mais simples de você resolver. Então vamos ler e já ir colocando aqui do lado tudo que o exercício deu. Uma empresa contratou estagiários para os setores A, B e C. O número de estagiários contratados para o setor B é 50% maior que o setor A. Então vamos escrever isso. O número de estagiários do setor B é igual ao número de estagiários do setor A, mas ele é maior 50%. Ou seja, tem o número de estagiários do setor A mais metade. Ou seja, é 100% dos estagiários do setor A mais 50% dos estagiários do setor A. Então vamos escrever isso. Vai ficar 150% de A. Então está aqui, o número de estagiários contratados para o setor B é 50% maior que o setor A. Se você ficou com dúvida nessa parte de porcentagem, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. E aqui no final da questão eu também vou explicar disso que você vai entender facinho. Então continua. E número de estagiários contratados para o setor C é o dobro dos contratados para o setor A. Então vamos escrever isso. C, o setor C, é igual ao dobro, duas vezes, o número dos estagiários do setor A. Continuando. Sabendo-se que no total foram contratados 18 estagiários, então no total é a junção dos setores A, B e C. 18. Então vamos escrever isso. A mais B mais C igual a 18. Aí vem a pergunta. O número de contratados para os setores A e B juntos foi? Então a gente tem esses dados do problema e a pergunta é essa. A mais B. Lembre-se sempre de destacar a pergunta do problema que fica mais fácil. Essa caneta aqui está zoada. Toda vez que eu começo um vídeo ela não funciona e eu testo e ela funciona. Então agora vamos resolver esses dados aqui. Foram que o enunciado passou para a gente. Agora a partir disso a gente vai encontrar A mais B. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Vamos agora jogar uma equação na outra por substituição que a gente vai conseguir encontrar fácil esses valores. No final a gente quer A mais B. Então vamos começar por essa aqui. A mais B. O A a gente não tem. O B a gente pode colocar aqui. Então vai ficar A mais... Esse B vale 150% de A. E esse C vale duas vezes A mais 2A. Então o B está aqui e o C está aqui. Igual a 18. Vamos continuar aqui. Então vai ficar A mais 150% é 150 sobre 100 vezes A mais 2A igual a 18. Vamos simplificar isso aqui ao máximo do que a gente pode. Trocar a caneta porque está falhando. Esse vai embora. Aqui dá por 5 que vai dar 3. E aqui vai dar 2. Sobrou A mais... Se você fizer a conta de 150 dividido por 100 ou 3 dividido por 2 vai dar 1,5. 1,5A mais 2A igual a 18. Agora vamos fazer essa soma desses caras aqui. Não tem problema se você já somou aqui direto. A forma que você fez tem que ser o resultado igual para todo mundo. Então vamos fazer A mais 1,5A mais 2A vai ficar 4,5A igual a 18. Esse 4,5 passa dividindo. Vai ficar A igual a 18 dividido por 4,5. 18 dividido por 4,5 vai dar 4. Quer dizer que A igual a 4. Vamos agora encontrar o B. A gente tem que fazer a soma desses caras aqui. A mais B. Como que a gente encontra? Através dessa equação aqui. Vai ficar B igual a 150% de A. B igual a 150% de 4. A conta assim até assusta. Mas dá uma olhada no que ele escreveu para a gente escrever isso aqui. O número de estagiários contratados para o setor B, ou seja, isso aqui, é 50% maior que o setor A. Ou seja, é o setor A mais metade dele. Então é 4, que é o total do setor A, mais metade de 4, que vai dar 2. Ou seja, 4 mais 2, 6. Então essa conta aqui tem que dar 6. Vamos fazer. B é igual a 150% é 150 sobre 100, vezes 4. B é igual a 4 vezes 150 é 600, dividido por 100. Cortou esses dois zeros, B é igual a 6. Aqui eu não simplifiquei, que dá no mesmo de você simplificar, que nem eu fiz aqui. Se você tem dúvida nessas simplificações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. E aqui na descrição desse vídeo tem alguns links que podem te ajudar, como operações com frações. Só que a gente não está em busca nem de A e nem de B. A gente quer os dois juntos, A mais B. A mais B é igual a 4, mais 6, que vai dar 10. E 10 está na alternativa C, certo? Falando em alternativa C, dá para a gente descobrir quanto vale C. Então vai aqui, um extra. C igual a 2 vezes A. C igual a 2 vezes A, que vale 4. 2 vezes 4. C igual a 8. 4 mais 6, 10. Mais 8, são os 18 aqui, beleza? Espero que você tenha entendido essa questão. Eu fiz passo a passo, para que você não se perca na resolução. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho e pausando, para que você depois, na hora de estudar, você relembre de tudo. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Clique em gostei, adicione essa questão aos favoritos, compartilhe para os seus amigos e vamos continuar estudando com as outras questões dessa prova. Muito obrigado e tchau! Tchau!